No baile arrasa, ela se destaca Pouco tempo de ideia, já rasta ela pra casa Então toma, para na jota safada Depois que fuma o verde, pede pra trans amarrada Então toma, para na jota safada Depois que fuma o verde, pede pra trans amarrada Então toma, para na jota safada Depois que fuma o verde, que é loucura safada Se eu puxar teu cabelo e te botar de quadro, tu já fica ligada Hoje minha piroca, tua xereca maltrata Hoje minha piroca, tua xereca maltrata Vai deixar tua xereca inchada, tu vai ficar gamada Hoje minha piroca, tua xereca maltrata Hoje minha piroca, tua xereca maltrata Se eu puxar teu cabelo e te botar de quadro, tu já fica ligada Tu já fica ligada E hoje tua buceta, minha piroca maltrata E hoje tua buceta, minha piroca maltrata Já era, tá? Vai hoje é do nove, caralho Vai é tudo da favela Cê tá doido No baile arrasa, ela se destaca No baile arrasa, ela se destaca Pouco tempo de ideia, já rasta ela pra casa Pouco tempo de ideia, já rasta ela pra casa Então toma Para na jota safada Depois que fumo verde, pede pra transamada Então toma Para na jota safada Depois que fumo verde, pede pra transamada Então toma Para na jota safada Depois que fumo verde Que é loucura safada, se eu puxar teu cabelo e te botar de 4 Tu já fica ligada, hoje minha piroca, tua xereca maltada Vai deixar tua xereca inchada, tu vai ficar ganada Hoje minha piroca, tua xereca maltada Se eu puxar teu cabelo e te botar de 4 Tu já fica ligada, tu já fica ligada Que hoje tua buceta é a tiroca maltrata Que hoje tua buceta é a tiroca maltrata Já era, tá?